Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês A Nintendo é quase uma web namorada, ela finge que se importa com você, mas lá no fundo ela está simplesmente cagando E com essa filosofia inicial do vídeo, eu vou falar aqui nesse vídeo o porquê que a Nintendo te faz de idiota Te tira de idiota e na verdade não está ligando nem um pouco para você que é fã dela Pois é, eu já estou um tempo meio que com aquele entalhado aqui no meu gogó, mano, meio bolado já Querendo falar um pouquinho sobre a Nintendo e a situação dela com os fãs brasileiros E para mim o grande descaso que essa empresa vem fazendo, velho, é tenso Tá, vamos falar aqui e eu vou provar aqui o porquê que a Nintendo não liga para a gente Como se fosse muito difícil de provar isso, mas enfim, né Primeiro eu quero pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo um pagode de fundo Porque um bar fedido que tem aqui em frente da minha casa, né, tá tocando pagode até agora São 2 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo e os caras estão lá tocando pagode É, se tiver um pagodinho de fundo aí, embora eu vou tentar disfarçar com as músicas, releve Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a Nintendo e essa treta aí Do porquê que ela não liga para a gente, o porquê que a gente tem que boicotar a Nintendo Ou sei lá, mano, se você puder piratear os seus consoles E porquê que você não tem que se importar muito, ficar muito preocupado por estar fazendo isso Por estar prejudicando, porque ela não está ligando para você Então porquê que você vai ligar para ela Então vamos falar da bendita da Nintendo Eu comecei a perceber mais isso quando eu comecei a ter um contato mais direto com o Nintendo Switch, né Eu não tinha tido muitos portáteis anteriores Eu tive o DS Lite e depois eu não tive 3DS nem nada Então agora eu estou sentindo bem mais na pele o que é ser um consumidor Nintendo Eu poderia dizer assim, né Como que está sendo aí lidar com essa empresinha aí que caga para nós Então eu decidi fazer esse vídeo por causa disso A Nintendo é uma empresa que eu não sei como ela consegue ainda Uma base de usuários tão grande até os dias de hoje, cara Porque a Nintendo sempre foi meio que defasada, poderia dizer assim Nas suas ideias de simplesmente como lidar com seus produtos, cara Ela é sempre muito protetora, blá, blá, blá E aí, né, tipo, já falei aqui em outros vídeos que teve milhares de fãs aí já Que fizeram jogos em homenagem às franquias favoritas E a Nintendo vai lá e simplesmente derruba A Nintendo se preocupa em ferrar algumas coisas que não fazem muito sentido, sabe Tá, você pode argumentar que ela só está se protegendo Mas querendo ou não, se a gente for parar um pouquinho para pensar nisso Isso é um tanto antiquado Tanto que as empresas estão vendo que Quanto mais você deixa seus jogos livres aí Mais divulgação gratuita você tem Mais público você tem E a Nintendo parece que não consegue enxergar isso Então a Nintendo meio que sempre foi meio assim, né Fria com seus fãs E é estranho, porque às vezes parece que fã de Nintendo para mim é mulher de malandro, cara Porque os caras apanham, apanham, apanham Mas os caras amam a Nintendo Mas eu entendo porque eu sei que a Nintendo sabe fazer jogo E eu acho que é isso que segurou ela assim o tempo todo Porque a Nintendo, ela é boa em fazer seus jogos Seus jogos são bons Mas que se fosse, sei lá, mano Você pega qualquer outra empresa ali Uma Ubisoft, uma EA, por exemplo E fizesse aí as coisas que a Nintendo faz Com certeza elas seriam muito mais detalhadas Do que a Nintendo é Pelo menos esse é meu ponto de vista Mas isso eu estou falando realmente com os fãs ao redor do globo da Nintendo Mas agora você pega para algo mais específico É, estou falando de nós Brasil O que a Nintendo liga para o Brasil? Bem, basicamente ela não liga tanto para o Brasil assim Ela saiu do Brasil um tempo atrás, né E desde então a gente não tem tido suporte da Nintendo Basicamente para nada Todas as compras de consoles e jogos Até mais ou menos no ano retrasado Ficava aí por conta de você importar Comprar aí do mercado cinza E etc, né Bem, muita gente fala que a Nintendo saiu Real motivo justamente a carga tributária altíssima do Brasil De fato, isso aí é inquestionável Que o Brasil é imposto para caçamba, né mano Mas, empresas multimilionárias Como a Sony, Microsoft, por exemplo Estão aqui no Brasil A Google Tudo bem que não seja console, né São empresas grandes multimilionárias Que estão aqui no Brasil Acontece que por mais que os impostos do Brasil Sejam uma merda Empresas gigantes e multimilionárias Acabam conseguindo sobreviver, né A essa bizarrice de imposto E conseguem ainda obter um lucro disso Então acaba valendo mais a pena, né Se for empresa pequena, não Empresa pequena morre no Brasil Mas a empresa que já está consolidada aí Consegue lidar com essas cargas altas E, né Consegue até driblar isso em alguns casos Então, né Eu acho que não é muito justificável A Nintendo ter saído do Brasil Desde que outras empresas aí Estão investindo em seus consumidores Tempo após tempo, cara A própria Microsoft É uma das que investe Incrivelmente aqui no público do Brasil E a Nintendo decide sair, né O Brasil é um dos maiores mercados Consumidores de jogos Então, acaba que meio que É viável de qualquer forma Por mais que a carga tributária seja zoada Eu, pelo menos é o que eu vejo Assim, no meu ponto de vista E bem, a Nintendo já saiu do Brasil, né E aí já começa meio que o descaso Porque ela não liga pro Brasil De forma nenhuma, mano Você vê nada, basicamente Dos seus jogos Tem algo pra cá Focado pra cá Seja um trailer Que geralmente A maioria dos trailers São em português de Portugal Então, que tem suporte lá E aí não tem uma tradução Português do Brasil Ou nem isso, mano Nem isso Porque é engraçado Que ela parece que não liga Pro público de português mesmo Porque tantos jogos Não tem nem tradução Em PT Portugal, velho Por quê? Bem, como a Nintendo Não ligasse pra cá Não bastasse isso, né Ela decidiu abrir A sua loja aqui Do Brasil e tal Mas que alguns jogos Tem preços injustificáveis Tipo The Witcher 3 Que tá saindo por 350 reais na loja O que fica a cargo Se você quiser comprar Um The Witcher É mais barato Você mudar a região Pra comprar E ir na região Da loja de outro país Que sai por 250 e pouco Cara O preço quase aí De um jogo full mesmo De console Mas Qual é o sentido? Por que fazer isso, cara? Por que colocar esse preço Altíssimo no jogo? Eu lembro que na época Que o dólar Deu aquela disparada A própria Steam Demorou um tempo Ela tentou segurar um tempo Antes de começar A fazer as correções Do dólar Às vezes Vale até a pena A empresa vender Um pouco abaixo Da cotação do dólar Porque ela consegue Atingir um público maior Então meio que Ela não perde Tanto dinheiro Ao invés de deixar O jogo caríssimo E pouca gente comprar É melhor abaixar um pouco E deixar mais gente comprar E a Nintendo Parece que não tá ligando Muito pra isso Pelo menos O The Witcher 3 não Tá sendo vendido Por 350 reais O que não justifica De forma nenhuma E até as promoções Dela quando tem São promoções Muito fracas, cara O que dá A broxada total Mas como se não bastasse Tudo isso, né Vamos falar da questão Da Nintendo Com foco na nossa língua No português do Brasil Que pra mim É o pior problema Pra mim Que inclusive Deu a ideia De fazer esse vídeo Foi ali O Instagram Da Nintendo Brasil Postar uma propaganda Sobre Pokémon Sword Shield E pasme, velho A própria propaganda Do jogo Não tava nem traduzida Tava em espanhol Tipo assim Eu não sei se foi Por preguiça dos caras Ou se a Nintendo Mandou jogar assim Ou se simplesmente Os caras são tão ignorantes A ponto de achar Que a gente tá falando espanhol, mano Porque tem muito gringo Que acha que o Brasil Fala espanhol Sendo que Não é, né E, cara É um absurdo isso, cara Como assim Um Instagram focado Na Nintendo do Brasil Colocando uma propaganda Em espanhol E bem Pra mim O principal motivo De que a Nintendo Tá cagando pro Brasil Óbvio São os seus jogos Né Todo santo jogo Da Nintendo Que lança Não tem uma legenda PT-BR Cara Legenda PT-BR Estamos em 2020 Quase E todo jogo Quase hoje Tem legenda Em português, cara É um público gigante É burrice Ignorância da Nintendo Não colocar a porcaria De um De uma legendinha Né Pra nós Se que saia O certo Na verdade Era ter até Áudio Né Em outras línguas Em áudios Em línguas do Brasil Com dubladores Oficiais Certinho Mas não Hoje você pega jogos Como Hollow Knight Que foi feito Com financiamento Coletivo De fãs No Kickstarter Não teve tanto dinheiro E Tem legendas Mano Colocar legenda No jogo Não é difícil Mesmo se a Nintendo Fosse bom de vaca Ela pode pedir Pra fãs Voluntariamente Traduzir os seus jogos E teria fãs Pra fazer isso E não é desculpa A Nintendo tem muito dinheiro E não é nem um por cento Do orçamento dela Contratar uma pequena equipe De tradução Que é uma coisa Muito fácil De se fazer Quando é tradução De texto de jogo Muito rápido mesmo Não é desculpa Aí vocês falam Áudio Você tá falando Pra boicotar a Nintendo Piratear os consoles Aí que a Nintendo Não vai querer vir pra cá A gente tem que começar A comprar Pra ver que nós somos Um mercado bom Não sei o que Mano Tá errado pra mim Porque Não é o consumidor Que tem que ir até a empresa A empresa tem que vir Até um consumidor Ela tem que tomar vergonha Na cara E ver que tem Consumidores de potencial E não a gente Ficar implorando Pra uma empresa Olhar pra gente Mano Isso pra mim Não existe A empresa Que tem que conquistar O cliente E é por isso Que claro Ela nunca Vai ser Tão vendida Bem aqui no Brasil Quanto são Os outros consoles Porque Simplesmente Não tem marketing Não tem quase público O público Da Nintendo Basicamente é restrito Ao público Que entende inglês Pra jogar os jogos Oficiais da Nintendo E não é todo mundo Que fala inglês Então o que fazer Bem Meio complicado Saber o que fazer Eu sei que tem fã Que tenta toda hora Pressiona a Nintendo Faz abaixo assinado Já vi vários Abaixo assinado Rolando aí Sobre Coisas ali Pra Nintendo Ter mais atenção Com o público daqui Com o Brasil Etc Mas parece que Por enquanto Nada tá dando certo Continue impressionando Comente Sei lá Nos tweets Da Nintendo Quando anunciar um jogo novo Comenta aí Brasil E o português do Brasil Ou simplesmente Enquanto isso Não tenha medo Se você pode desbloquear O seu console Eu não vejo nenhum problema Nisso Visto que é a empresa Que tá cagando pra você Então você pagou caro Naquele console Vai pagar caro Num jogo Que ela esqueceu Que você existe Que seu país existe Então nada mais plausível Do que você fazer isso Claro Aí vai dar consciência De cada um Cada um faz o que quiser Com seu videogame Você comprou Você pode também Deixar Boicotar A Nintendo Ou simplesmente Você tá pensando Em comprar um Switch Não compre no Switch Agora Se der pra você Jogar outras coisas Compre outros jogos De outras plataformas Sei lá Mas não dê Tanto suporte A Nintendo Porque ela não Tá merecendo Pelo menos Esse é o meu ponto De vista Tá feio a coisa Esse aqui é o vídeo Então eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixa o seu like Se inscreve no canal E desculpa o desabafo Mas eu queria desabafar Sobre isso aqui É nóis Um grande beijo Pupô Fui Pupô Pupô